Estou aqui com o Teuzinho, dando continuidade aí, pessoal, curta, compartilhe, esse é o Teuzinho aqui, ele é um morador aqui, olha o que ele fez aqui, ó, isso aqui, isso aqui foi o que, Teuzinho? Era uma nascente, né? Aqui não tinha água. Não tinha água. Eu disse assim, o menino disse assim, como é que eu dou uma bombada? Vou ver água lá aonde? Lá no açude, não. Sim, senhor. Desde que eu vou entrar nessa vagem, já entrei uma vez. Sim, senhor. Pra fazer no verão, não tinha vertente d'água, não tinha moeirinho d'água lá. Não tinha, não dava uma gota d'água aqui? Dava não. Ó, pra isso aqui. Aí eu cheguei e fiz um porcinho, agora a chuva veio, rajou. Antes ontem eu vim, cavei e digo agora eu vou... Que maravilha, rapaz. A gente pode filmar, Teuzinho? Pode filmar? Pode. Acula que eu vejo o açude. Não atola não aqui? Não, não atola. Pode pisar pelo meio ali, não? Não. Se for atola. Atola, né? Atola. Mas daqui dá pra pegar. Eu não vou me arriscar não, porque choveu... Pessoal, choveu muito aqui, ó. Eu não vou me atrever a entrar ali, porque, ó. Choveu muito aqui, ó. Se eu pisar aqui, eu vou atolar e vou até destruir o que ele fez aqui, ó. Mas dá pra vocês verem ali, ó. A nascente que ele fez aqui, tá? Uma benfeitoria. Uma coisa maravilhosa. Aqui não dava água, aqui, ó. Ele fez o quê? Recuperou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui não dava água, tá? Ele recuperou. Hoje, Teuzinho, ali, a... O sangrador desce por lá, né? Não, o sangrador é por cima mesmo. Por cima mesmo? Por cima mesmo. E é? O eleão tá correndo agora. Ele rajou. Agora eu vou tapar lá e vou tirar ele pra aqui. Eu vou até lá. Será que dá pra mim ir até lá? Eu vou tirar a sandália. Eu vou até lá. Eu vou pro dentro d'água aqui. Eu vou mostrar aqui porque... Eu acho uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, tá? Licença aqui, tá? Se eu não tivesse vindo, só que eu tenho certeza de cada. Eu vou dar... Tá, 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 tá. Tudo bem. Vou deixar dada. Eu digo, eu vou terminar que eu venho a lavar a batata, fazer uma mesa. Não, não, não. Eu digo, ó. Eu vou arranjar. Teuzinho, tem peixe aqui não. Tem não, né? Tem. Tem peixe? Tem mesmo? Agora eu fui embora, já rajou duas vezes. É porque também a chuva... É, lava aí. Tá. Mas aqui o piaba... É, piaba e bruguelo de traíra. Traíra também. Tem aqui? E é? O senhor, de vez em quando, vai dar uma pescada aqui. Aqui a água desce de dia e de noite, né? Ó pra aqui, ó. Que maravilha, rapaz. Eu digo agora, eu vou... Quando eu tapar ele, eu digo, vai entrar pra lá a água. Sim, senhor. Aí eu puxo aqui, vou passar pela ali. O senhor tem uma ideia aí de fazer? É. Pra ela passar por lá. É, passar por lá. Fazer um... É, um sangrador. Um sangrador aqui, fazer uma barragem aqui pra botar peixe. Eu posso não botar, mas água... Sim, mas é viável, né? Botar? Vem do rio mesmo. Eu quero fazer aquilo pra sustentar... Pra meter pro verão. Sim, porque... É uma espécie de... Como é que o senhor tá dizendo? De... De... É, subsistência, né? É. O senhor vai se manter, quando chegar no verão, dá água daqui e vai dar o peixe daqui pro senhor se manter daqui próprio. Agora, não é não. O senhor, quando vem com fuga, vem com a caça comprida... Sim, senhor. Eu vou mostrar o senhor... Eu já tenho levado... Eu levei duas reclamações, porque eu estou azuado. Sim. O cabra disse... Eu botei você aqui... Eu já falava o cabra... Não foi pra encher o rabo, não. Eu botei você aqui e fui pra trabalhar. Tá certo. Lá. Sim. Nessa época eu era mais novo. Eu não tinha aquele moço. Sim, senhor. Oi. Você pensa que eu botei você aqui pra enricar? Eu tirava o caminhão de Canacaína por semana. Uma semana. O senhor ganhava quanto naquela época, senhor tiozinho? Moço, eu ganhava um dinheiro de fazer medo. Vinte e conto. Vinte e conto. Vinte e conto. Hoje o senhor está feliz? Estou, graças a Deus. Agora... Ah, depois eu fui trabalhar na lajinha. Pra ganhar três salários. Já pensou? Por causa disso, o bicho é triste. Eu vi motorista... Chegar, entregar o serviço pro caro de Deus. Já pensou, senhor? Um colega meu disse... Oi, eu vi seu pagamento e você quando recebeu... Ainda... Sem me reje a riba do meu ganho. Na minha frente. Imagino. Na outra semana foi... Imagino. Senhor tiozinho, parabéns. Viu? Nota 10 pro senhor. Aff, Maria. Muito...